Não, a gente chuta muito. Noa. Ele conhece a Rosana. Fala aqui, Katia. Fala aqui, Katia. O Rai foi muito velho. Oi, é isso que ele falou da Rai. O Saulinho falou que pelo tamanho da barriga não chega em setembro não. Chega, Saulinho. Eu também acho que não. Fala aí. Olá, Bel. Oi, olá. Estou chutando demais. Ele conhece a sua voz já? É porque eu falo baixo. Grita, né? Grita. A Rebeca não vai cozinhar a Bela na sala e ele começa a chutar. A tua língua também. Galera, partiu. Mas tem roupa que a Bela coloca. Parece que estica mais. Mas tá lindo. Vamos ver se dá pra ver, Rebeca. Fala com ele. Vamos ver se dá pra ver. Ou, fala, Katia. Rapaz, dá oi aqui de novo, hein? Eu tô aqui, hein? Ele chuta aqui, ó. Fala, noa, comigo. A Bela vai fazer bagunça e vai andar descalço, tá? A Bela vai fazer bagunça e vai andar descalço, tá? A Bela vai fazer bagunça e vai andar descalço. A Bela vai fazer bagunça e vai andar descalço. A Bela vai fazer bagunça e vai andar descalço. A Bela vai fazer bagunça e vai andar descalço. A Bela vai fazer bagunça e vai andar descalço. A Bela vai fazer bagunça e vai andar descalço.